Ansa. Alô, Coringa, brota pra cá, irmão. Brota pra cá, irmão. Alô, alô, Conor. Alô, Conor, brota pra cá, meu irmão. Ô, Conor, irmãozão da Demonike. Ó, irmãozão do Conor, viado. Caralho, que irmandade da porra. Nem noé, carregou tanta mula. Que irmandade da porra. Mas, Chate, eu acho assim, mano, que se a França não escolher alguma parada, viado, eles vão ficar sozinhos no servidor, mano. Necessário. Ué, cara, o lado da tá muito forte. Dê o mais que entrou a ELEMITS agora. Ué, vai ficar sozinhos. Mas é? Necessário. Ué, cara, o lado da tá muito forte. Dê o mais que entrou a ELEMITS agora. Vem pro lado A, filho, tá louco? Vem pro lado B. Vai ficar sozinho, sozinho. Tá de ser que parar disso aí, cuzão. E aí, mas vai ficar sozinhos. Que fatza? E aí, mas vai ficar sozinhos.